Olá pessoal do canal, hoje trago para vocês um tutorial de instalação do novo Winlater Bionic, que agora conta com o Adreno Tools, o mesmo utilizado nos emuladores de Switch. Com essa nova implementação, o Winlater oferece mais performance e compatibilidade, já que não é mais necessário compilar em formato WCP para instalar as turnips. Agora vocês podem acessá-las diretamente no GitHub do Kimishi, que geralmente extrai e disponibiliza esses drivers para facilitar o acesso. Além disso, já foi lançada uma correção do APK desta versão. Todos os links estarão fixados nos comentários. Então bora para o vídeo. Mas atenção, assista ao tutorial até o final para evitar qualquer problema na instalação. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e 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 Legendas por Querida Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Tchau.